Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Uma vez, Hanuma e sua mãe Kitari ouviram o som do instrumento musical Vina e um belo canto do santo nome de Krishna. O que ele disse? Quem está cantando deve ser Narada Muni chegando. E Hanuma perguntou. Quem é essa pessoa? Ele é uma grande alma. Ele não precisa de introdução. Basta ir até ele e descobrir a grandeza desse homem. Imediatamente Hanuma saltou e Narada Muni estava passando perto de sua casa. Indo ver um Rishi. Então Hanuma saltou em seu caminho e prestou os devidos respeitos. Narada Muni, ouvi dizer que você é uma pessoa muito importante. Então, você deve me abençoar. Se você não me abençoar, você não vai ter permissão para partir daqui. E Narada perguntou. Qual bênção você quer? Os semideuses já deram muitas bênçãos. Não consigo pensar em mais nada. Então, você pensa em uma bênção e dá ela para mim. Que bênção você tem, Hanuma? Então, ele disse. Você se tornará um especialista em música. Essa foi a única bênção que estou para dar. Então, Hanuma recebeu aquela bênção. E Narada Muni disse. Eu dei a você a bênção e agora estou indo. E Hanuma falou. Um minuto, um minuto. O que você quer? Como saberei se eu sou um especialista em música? Meu pai disse que você é um especialista em música. Então, você deve me fazer um favor hoje. Dê uma bênção que eu serei mais especialista do que você. E Narada disse. Tudo bem. Vou sentar em algum lugar e ouvir você. Devo começar a cantar? Hanuma perguntou. Sim. Narada Muni colocou sua vina em uma pedra e sentou no chão. Então, Hanuma selecionou aquela melodia que derreteria a rocha e ele começou a cantá-la. A rocha derreteu e ficou como se fosse líquido. Ele estava cantando e cantando e a vina estava flutuando naquela rocha líquida. Narada tinha fechado os olhos e se divertido em êxtase. E disse. Tudo bem, Hanuma. Você é o melhor músico. Você pode parar de cantar agora. E Hanuma respondeu. Abre seus olhos e me diga se devo parar de cantar. O que você disse? Abre os olhos. Então, Narada abriu os olhos e olhou em volta. E ele percebeu que a vina estava flutuando na água de pedra. Sim, você pode parar de cantar. Então, Hanuma parou de cantar e a pedra líquida se transformou em rocha e a vina ficou presa. Narada disse. Estou indo. E ele tentou pegar a vina, mas ela não se mexia. O que você fez, Hanuma? Eu apenas cantei uma música. Você me disse para cantar uma música e também me deu uma certa habilidade. Agora você está reclamando? Tenho sido bom menino por toda semana. Uma semana sem fazer nada significa que antes dessa semana você fez bagunça demais. Então Hanuma contou a ele sobre o que tinha feito na semana passada. Ele engoliu o sol. E Narada ficou muito insatisfeito. Então ele disse. Seja o que for, por favor, cante essa melodia de novo para que eu possa pegar a minha vina. Aí Hanuma disse. Bem, eu não sei. Por favor, faça isso. Não, não. E Hanuma deu um pulo e correu para dentro do palácio. E Narada Muni começou a correr atrás de Hanuma, que estava correndo de uma sala para outra. E você sabe que os macacos são rápidos. É muito difícil pegá-los. Finalmente Narada Muni ficou muito cansado e gritou. Ei Hanuma, por favor, venha e devolva a minha vina. Eu tenho que ir. Eu tenho serviço a fazer. Nesse momento, a mãe de Hanuma, Kitari, apareceu. Quando viu Narada Muni, tocou os pés dele e disse. O que meu filho está fazendo? Ele está causando problemas para você? E Narada respondeu. Ah não, sem problemas. Ele só prendeu minha vina na rocha. Ah não, ele começou essas travessuras de novo. Hanuma, tire a vina de Narada, da rocha. Então Hanuma disse. Eu queria que os pés de Narada Muni tocassem todos os cômodos do palácio. É por isso que eu estava fazendo isso. Agora que ele tocou todos os quartos, ele fez da minha casa um local sagrado, um local de peregrinação. Apoeira seus pés de lótus é tão rara, de que adianta tê-la como parte do seu reino. Agora posso devolver a vina dele. Você é abençoado, porque você é um servo do Senhor Rama. Então Hanuma foi e cantou para Narada, que rapidamente pegou sua vina e saiu. Você é abençoado, porque sincimu? Você é uma coisa que eu vou fazer na gefaña.